Música Nessa nossa edição especial de aniversário de Campo Grande, a gente recebe a visita do cantor e compositor Michel Teló. Obrigada Michel por estar aqui com a gente. Vai ficar com a gente durante todo o nosso telejornal. Boa tarde. Boa tarde. O sol tá um pouco quente, né? Tá bom demais. Você tem o olho claro, tem que ficar de óculos de sol. É verdade, verdade. Mas enfim, vamos começar falando sobre... A gente tem uma reportagem que a gente vai exibir daqui a pouquinho, que traz a imagem do dia nessa manhã de feriado aqui em Campo Grande. Sim. E eu queria saber se você tem alguma lembrança de infância dos desfiles cívicos tão tradicionais nesse dia aqui na cidade? Olha, eu morava ali perto do Colégio Dom Bosco, naquela região. Então o desfile sempre começava ali, terminava ou começava por ali, naquela região da 14 ali, né? Então eu lembro que, nossa, toda vez que tinha desfile eu tava lá curtindo com a minha família, tava... Eu não lembro se eu tenha participado de algum, né? Com o colégio, mas sempre tava lá curtindo, sempre prestigiando. Pois é, e nossos repórteres acompanharam toda a movimentação do desfile cívico nesta manhã de feriado em Campo Grande, aniversário da cidade. Vamos ver. Água gelada, copo e toalha formaram o kit dos moradores de Campo Grande para assistir ao desfile cívico em comemoração aos 111 anos da cidade morena. O tempo seco e quente não apagou o brilho da festa. A galera é pronta, a aguinha gelada, só prestigiar e aplaudir, né? Os carros antigos do clube de colecionadores com veículos da década de 40 e 50 levaram o público a uma viagem no tempo. Mas logo as motos irreverentes do Dinossauro Triciclo Clube nos trouxeram de volta aos tempos que a cidade vive. A entidade que desfilou com o maior número de pessoas foi do colégio militar, as cores branco, vermelho e azul. Eles passaram pela 14 de julho com um grito de guerra. O trecho estratégico para poder assistir ao desfile em comemoração ao aniversário de Campo Grande foi na 14 de julho entre Abarão e Afonso Pena, por um simples motivo. Aqui o público pode ficar sentado e na sombra, formada pelos prédios. É, mas para garantir esse lugar privilegiado não foi nada fácil. Nós chegamos cedo para conseguir isso, né? O lugar privilegiado aqui na frente é disputado. E um recado para os motoristas agora. As avenidas Afonso Pena e Fernando Correa da Costa vão ficar interditadas durante toda esta tarde entre as ruas 14 de julho e Calógeras. Agora voltando ao nosso papo aqui com o cantor e compositor Michel Teló. Michel, você é um filho de coração aqui de Campo Grande, né? Você não nasceu aqui? Não, eu nasci no Paraná, mas moro em Campo Grande desde os dois anos, né? Então eu me considero campograndense, tanto que por onde eu passo, os programas de TV no Brasil inteiro que a gente sempre fez, eu sempre falei que era de Campo Grande e tenho orgulho de falar daqui. Isso é muito importante, né? Com certeza. Para a nossa cidade. Agora, como é que foi ser criança aqui? Você tem alguma lembrança legal que você possa compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo? Ah, tenho lembranças da região onde morei ali, né? Do trilho do trem, sabe? Você brincava por ali? Brincava ali naquela região do trem ali que na época funcionava, né? Você ainda é da época de brincar na rua com a criançada ou já não? Ah, ali na Mato Grosso tem aquelas árvores enormes, né? Que são lindas, aquelas árvores que tem ali na Mato Grosso. Centenárias, né? É. Então, nossa, a gente vivia subindo naquelas árvores, curtindo na rua mesmo, né? Brincava na rua. Na época, descia Mato Grosso ali com um carrinho de rolimã, o bicho pegava ali na Mato Grosso, eu e meus irmãos. Então, tenho boas lembranças de brincar aqui, com certeza na rua. É, um passado que não volta mais, porque hoje já é uma região lá mais central da cidade, mas as crianças da periferia de Campo Grande brincam ainda muito na rua. E ontem teve show em Campo Grande, um duelo, do qual o Michel Teló participou, uma participação especial, né Michel? Foi legal? Foi muito bacana, estava lotado o show do Exalta Samba, junto com o Guilherme Santiago e o Gustavo Lima. E eu estive lá participando, acabei cantando com o Exalta, eu que recentemente gravei uma música do Rodriguinho, do Tiaguinho, né? Do Tiaguinho, do Exalta, né? Do Exalta Samba, a música chama Fugidinha. Então, canta um pouquinho, vai. O jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê. Essa música, ela está, em três meses que a gente colocou no YouTube, ela já está com mais de 4 milhões de views no YouTube. Ai, muita coisa. Só um vídeo, né? Se juntar todos os vídeos, são mais de 7 milhões de vídeos. Então, está sendo muito legal, uma das músicas mais tocadas no Brasil, no momento. Então, vamos ver um pouquinho do show de ontem? O Parque das Exposições Láucida de Coelho estava assim, lotado e o povo estava animado. Ô, bailão! O coração das meninas estava na ponta dos dedos. A empolgação era tanto com o desempenho da dupla de Goiás, Guilherme e Santiago, que sobraram elogios até para Campo Grande. Campo Grande é um lugar maravilhoso para viver. Parabéns! Os rapazes concordaram. Campo Grande... Merece! Aô, Campo Grande! Já são mais de 13 discos gravados. Muitos sucessos. Todos na ponta da língua do público da capital. Meu Deus, quem for é? Eu não quero ficar na água. Eles já perderam as contas de quantas vezes se apresentaram por aqui. E por isso mesmo, um pouquinho antes de entrar no palco, Guilherme e Santiago registraram com a gente uma homenagem. E daí, se eu quiser farria, toma todas, não vai sair para namorar o que é que tem. Valeu, moçada! Parabéns, Campo Grande! Parabéns! Foi um duelo também para quem chega agora à nova geração do sertanejo brasileiro. Gustavo Lima é um representante mineiro cheio de talento. Campo Grande, a primeira música que Gustavo Lima toca aqui foi... Foi o Rosas, Versos de Vinhos. Por você eu mudo o jeito de viver. Vou ouvir vinil em vez de ouvir CD. Aí depois vieram para o Caso Consumado, o Engenhetor dos Amores, a Rasta. Então tem várias músicas aí. Esses amanheceram bem cansados hoje. Muitos não devem nem ter acordado ainda. Tudo bem, são as vantagens de ganhar um feriado de presente. A gente não mostrou aí o show do Exalta Samba porque o grupo de pagode de São Paulo entrou, já eram altas horas da madrugada. Nossa equipe não aguentou, estava cansada, não estava desanimada, estava cansada. Verdade, né? Mas se é assim para a gente, imagina para a artista, né? Michel, como é que tem sido a sua agenda? Quantos shows você tem feito por mês? Ela tem feito uma média de 15 shows por mês. E a maioria fora do estado, né? Viajando, levando música para fora. Justamente. O que chama atenção é que mesmo assim, você tendo que atender um monte de show em outros estados brasileiros, a sua residência fixa, a sua família continua aqui em Campo Grande. Por que essa opção? Eu não consigo sair daqui não, vou falar a verdade. Já teve muitos convites para ir embora de Campo Grande, para ir morar em São Paulo, né? Que logisticamente, para você viajar, fica mais prático, realmente. Mas não consegui não. A beleza da nossa cidade, a tranquilidade, o povo daqui é bom demais da conta. Você não abre a mão, né? Não tem como abrir mão, não. A gente vai fazer show. Esses dias passei dois meses viajando, cuidando do meu novo DVD. E, nossa, quando voltei, é uma sensação gostosa. A hora que pousa o avião, você fala... Cheguei na minha casa. Cara, acredito que eu estou na minha terra de novo. É bom demais. Agora uma pausa para o nosso bate-papo, que eu vou trazer as notícias policiais. Na BR-262, a polícia fez a segunda maior apreensão de armamento pesado do ano no estado. E foi por acaso. Veja só. Com estudante de 23 anos, estavam sete armas de uso restrito das Forças Armadas. Quatro fuzis AK-47, um fuzil austríaco, uma pistola chinesa e uma arma a ponto 30 antiaérea. Todos os carregadores cheios somam mais de 230 balas. O traficante de arma estava parado na BR-262, distante a 200 quilômetros de Campo Grande, quando foi abordado por policiais rodoviários federais. A viagem, que teria destino certo, o Morro do Rio de Janeiro, foi interrompida por problemas mecânicos. Foi uma abordagem de rotina. Nós desconfiamos do condutor do veículo, da situação. No momento ele estava quebrado na rodovia, sendo auxiliado por alguns mecânicos. E solicitamos o apoio da Polícia Federal, nossa co-irmã, que nos atendeu prontamente. Nessa ação conjunta, nós logramos êxitos em localizar esse armamento no veículo. De tudo o que foi aprendido, o fuzil antiaéreo .30 impressiona. Tem capacidade para derrubar uma aeronave de pequeno porte. A artilharia estava no fundo falso do carro. O carregamento veio de Corumbá. O rapaz está preso na Polícia Federal de Campo Grande. Ele deve responder por tráfico internacional de arma de fogo. Obrigado. Obrigado.